Que os nossos ouvintes estejam realmente atentos para a palavra porque nós temos a certeza, a única certeza da vida do homem é a nossa salvação conquistada na cruz da terra e da terra e da terra e da terra e da terra Amém? Se torna o nome de Jesus, obrigado Glória a Deus Vamos aplausos, Jesus, Deus abençoe a Deus Obrigado Essa é a minha cor, é das crianças Essa cor aqui é das crianças Mas, é uma palavra que nós temos no coração Nós temos a nossa salvação Agora, vamos orar, todo amor, todo carinho Vamos nos colocar realmente em unidade no Senhor Porque isso vai amado para Deus Nós agradecemos, Senhor, para Deus e reconhecemos a soberania e a gente sobre a nossa igreja Eu te louvo pela vida do nosso final Que Deus nesta manhã se propõe Para trazer a palavra, Senhor Deus, que há um ouvido para as nossas filhas Que os nossos ouvintes estejam atentos, Senhor E para que nada menos nos esperamos para a direita e a esquerda